Agora, trazer um outro assunto pra vocês, porque hoje é dia de ação de graças lá nos Estados Unidos. E o que que isso muda pra gente aqui no Brasil? Muda o seguinte, que amanhã é Black Friday, e aí todo mundo gosta, né? Mas, deixa eu falar pra vocês, tem que ficar esperto. É claro que todo mundo tem que ficar de olho. Pra dar dicas, a gente conversa agora com a advogada Mayara Barretti, especialista no direito do consumidor. Seja muito bem-vinda, Mayara, nessa semana em que tá todo mundo aí de olho nas ofertas da Black Friday, e a gente vê o pessoal esperando o loja abrir, aquela loucura pra conseguir, às vezes, o que tava esperando o ano todo. A pergunta é, qual que é a dica pra que os consumidores possam aproveitar melhor as ofertas de Black Friday? Seja muito bem-vinda. Obrigada, boa tarde, Nicole, é um prazer estar aqui. Antes de tudo, é importante que o consumidor faça uma pesquisa prévia daqueles produtos que ele pretende adquirir, de modo que ele possa ter a plena certeza de que realmente ele está com desconto, né? Que ele não é aquele famoso, o dobro, né? A metade do dobro. Então, o consumidor deve realizar aí uma pesquisa prévia. É importante também, se ele for realizar uma compra online, que ele procure comprar em sites confiáveis, né? Pra que ele não caia aí em uma emboscada, né? A metade do dobro. É muito bom, né? Que o pessoal sempre faz essa piada em época de Black Friday. Porque, às vezes, tem loja que aumenta alguns dias antes, o valor coloca lá em cima e aí chega a Black Friday e consegue reduzir, né? Volta pro valor normal. Não mais barato, não com desconto, que a gente realmente esperava e tem muita gente que cai. Se a pessoa percebe esse golpe ou outro, o que ela deve fazer? Qual que é o primeiro passo? Isso é considerado propaganda enganosa. A propaganda enganosa, inclusive, é considerada crime. Então, o consumidor, ele pode fazer um registro de ocorrência na delegacia de que ele foi enganado em relação àquela publicidade e ele pode também pedir o ressarcimento do valor que ele pagou pelo produto. Se ele não conseguir de forma extrajudicial diretamente com a loja, ele pode fazer uma reclamação no Procon e não surtindo efeito, ingressar com uma ação judicial. Hoje o Procon também facilita ali as reclamações, né? As queixas pela internet, a pessoa pode fazer por ali mesmo. Facilita, não tem aquele negócio que a gente, às vezes, ficava com preguiça de reclamar, de ficar na fila do Procon. Então, hoje tá mais fácil, que acaba até evitando que isso aconteça. Eu, por exemplo, comprei um produto que não serviu ou que veio com defeito. Geralmente, a gente tem 30 dias pra fazer essa troca ali com cupom fiscal e tudo mais. E, no caso da Black Friday, eu também posso fazer essa troca? Sim, o prazo é o mesmo. 30 dias para as lojas físicas, 7 dias para as lojas online. Fui enganado, fui tapeado. O que eu devo fazer? E quais são os principais tipos de golpe também, né? É bom a gente ficar atento, que às vezes nem sabe ali como é que a gente pode ser enganado nessa época de Black Friday. Sim. Se essa fraude, ela ocorreu de forma online, é bom que o consumidor junte todas as provas que ele tiver, né? E-mail, WhatsApp, os prints do site. Aí ele pode registrar a ocorrência e fazer o pedido do ressarcimento, tanto de forma extrajudicial como judicial, se ele não conseguir no Procon. Olha, doutora, eu tenho uma dica ainda melhor. Não compra nada, que aí a gente consegue economizar mais. Isso é bom. Concorda? Muito obrigada pelas suas dicas, viu? Obrigada por participar aí do nosso DF Alerta. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. E caso precise, depois, se tiver qualquer problema, eu espero que não, mas pode procurar a doutora Mayara, né? Exposição. Obrigada. Faz Black Friday também, promoção? Sim, eu passo as últimas semanas pesquisando para poder aproveitar. Então tá bom. Um beijo grande para você, viu? Obrigada. Tchau, tchau. Boa tarde.